A pauta 7 relata que o Grupo RIC está assinando uma parceria para o lançamento de um novo negócio, a gente estava falando do Bicom Consórcio. A novidade foi oficializada na última terça, o Grupo RIC então assinou essa parceria de negócios com o Grupo de Consórcio Servopa, que se destaca como uma das maiores empresas do setor em todo o Paraná. E com essa união, os grupos RIC e Servopa formam então a Bicom. É um empreendimento que tem a missão de atender todo o Brasil. O repórter Lucas Hennin conversou com o presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, e também com o CEO do Consórcio Servopa, o Marcola Celestino. Vamos conferir. O Consórcio Servopa, com 60 anos de mercado, se junta ao maior grupo multimídia do Paraná para ser Bicom, uma nova empresa no setor de consórcios com características mais eficientes. As nossas duas empresas são empresas que querem entregar boas experiências aos seus clientes, com muita clareza e fazer com que as pessoas entendam o que realmente vem de benefício com a aquisição do consórcio como uma das formas de investimento. A parceria é para oferecer aos paranaenses uma nova oportunidade para investir, crescer e conquistar patrimônio. O consórcio é uma modalidade financeira hoje, ainda, né? Num mundo, num país onde o juro é muito alto, as dificuldades financeiras com os bancos tem muita burocracia. O consórcio é uma modalidade ágil, está por trás do consórcio uma marca muito sólida e que permite para que a população não só use isso como adquirir bens, mas também uma forma de poupança. Com a assinatura do contrato, a Bicom passa a ser uma empresa paranaense administrada pelo consórcio Servopa. Ela vai oferecer opções de crédito para todo o país. O consórcio nada mais é do que uma solução financeira. Um grupo se une e contribui mensalmente. A cada mês, um ou mais participantes são contemplados e recebem uma carta de crédito. Esse processo se repete até que todos sejam beneficiados. Você adquirindo um consórcio, seu dinheiro está atualizando. Ele atualiza o crédito nesses índices que são maiores que o índice da poupança. Então, quanto mais a gente conseguir transmitir esses benefícios, mais a população vai entender que realmente o consórcio é uma ótima opção de crescimento financeiro e de patrimônio. O grupo Servopa nasceu no Paraná como nasceu a RIC. É um grupo hoje nacional, um dos maiores grupos de concessionárias e de consórcios do Brasil, sólido e que representa aquilo que mais representa para nós, a força do regionalismo, a força do Estado do Paraná. E é com isso mesmo, com esse DNA que o grupo RIC cresceu. E eu tenho certeza que é com o mesmo DNA que o grupo Servopa vai continuar crescendo. Que legal, né? Quando a gente vê esse protagonismo do Paraná também nesse setor econômico, através de duas empresas, de dois grupos que nasceram aqui, tanto o Servopa quanto o grupo RIC, também agora estimulando ainda mais a economia, não só dos paranaenses, mas de todos os brasileiros, através dessa modalidade de obtenção de crédito que é o consórcio. Mais detalhes sobre essa parceria, então, entre os grupos RIC e Servopa, você encontra no nosso portal rIC.com.br. Acessa lá para saber tudo e, assim que possível, você também já, quem sabe, aderir a essa modalidade, Pedroso. Olha só, hein? Isso é um instrumento que você pode ter à mão justamente para conseguir alcançar ali, talvez, um objetivo financeiro. Um imóvel, um carro, às vezes outras etapas, né? Porque muita gente coloca, Bia, o dinheiro ali, pega a carta de crédito, transforma o dinheiro e usa, às vezes, independente daquele bem. Então, é uma alternativa de poupança melhor do que alguns produtos financeiros que a gente encontra no mercado. Então, vale sim os nossos ouvintes estenderem ali, acessar o nosso portal e conseguirem mais informações. Se ele colocar ali na ponta do lápis, vai perceber que, talvez, ele vai pagar menos do que se ele entrasse em algum tipo de financiamento.